Nova Volkswagen Amarok poderá ganhar versão SUV. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Ampliação da parceria com a Ford poderá originar utilitário baseado no Everest, só que puramente elétrico. Apesar de inicialmente ter descartado a ideia, a Volkswagen parece realmente interessada em desenvolver inédito SUV baseado na picape Amarok. Rumores sobre o projeto circulam desde a primeira geração da caminhonete e ganharam força agora graças à parceria firmada com a Ford. Em entrevista concedida recentemente, executivos da marca falaram sobre o modelo e criaram expectativas sobre o que está por vir. Acho que nos próximos 12 meses teremos mais uma decisão sobre esse assunto, disse Valdemar Bal, gerente de produtos globais da Volkswagen Comercio Vehicles. A declaração foi dada em conversa com o site Drive, na prévia de lançamento da Amarok 2023 na África do Sul. Em julho do ano passado, a Volkswagen tinha outra opinião sobre o projeto. Quando questionada na época, afirmou que o modelo não era prioridade e que a picape era a melhor opção para os clientes. Mas agora, a própria afirma que mudou de estratégia e que, se receber luz verde para a produção em série, o inédito SUV da Amarok nascerá totalmente elétrico. Ou seja, nada de versões equipadas com motores diesel ou gasolina, como é de praxe no segmento. De mais detalhes ainda são limitados, mas tudo indica que o SUV eletrificado nascerá junto com a versão idêntica da Ranger, já em desenvolvimento. A Amarok de nova geração é diretamente derivada da picape da Ford e nada mais natural que o inédito utilitário adote a mesma plataforma. Além disso, já existe a Everest versão fechada da Ranger. Na prática, caberá a Volkswagen fazer sua própria versão deste modelo, compartilhando plataforma e reduzindo custos de desenvolvimento. O design deverá seguir o padrão da Amarok na dianteira ou do conceito Atlas, enquanto na traseira a inspiração virá dos demais SUVs do portfólio da marca. Como Touareg, Atlas, Tiguan e Taos. Nova Ford Ranger é flagrada em três versões. A nova Ford Ranger foi confirmada oficialmente pela marca americana para 2023, e dará continuidade ao produto que chegou ao mercado nacional nos anos 1990, sendo importado da Argentina desde então. Neste flagra, feito pelo nosso amigo Bruno Plácido e enviado para nosso arroba Mentiras automotivas, a nova Ranger se apresenta em três versões XL, XLS e Limited. Com base no que a Ranger atual oferece, essa gama deve ser completada no lançamento com a versão XLT, intermediária entre XLS e Limited, com futuras versões dedicadas. A nova Ranger chegará em 2023 com uma proposta mais premium, e para combater a Toyota Hilux que de tão famosa, já despachou a Fiat Toro da vice-liderança mensal. Em sua missão, a nova Ranger deverá adotar o propulsor 2.0 Eco Blue de quatro cilindros, que aposentará o 3.25 cilindros Duratorque, já bem conhecido do mercado. Mais moderno, limpo e eficiente, o 2.0 Eco Blue tem dominado tanto comerciais leves, quanto picapes e carros da Ford, indo de 105 até 238 cv de potência, dependendo do modelo e aplicação. Se seguir a mesma linha da Ranger atual, devemos esperar pelas variantes de 180 cv e 42,6 kg de torque. Nas versões XL e XLS, assim como as opções com XLT e Limited com 213 cv e 50,8 kgfm de torque máximo, essa última contando com 2 turbos. Com transmissão manual de 6 marchas e automática de 10 velocidades, a nova Ranger deve usar uma caixa automática de 6 marchas nas versões mais baratas. Sempre com tração 4x4 com reduzida, a próxima Ranger focará mais em conectividade com Ford PES, SYNC 4, entre outros. Além de pacote de segurança e assistência ao condutor, com pacote a DAS Plus. Infelizmente, tudo isso terá um preço e será para poucos, por isso, provavelmente a Ford manterá a geração atual em curso, mas numa versão exclusiva, como uma Ranger Classic por exemplo, usando o motor 2, 5 puma diesel de 160 cv, câmbio manual ou automático, além de tração 4x2 ou 4x4. E o mercado de picape segue aquecido, prova disso é o flagra do amigo Bruno Plácido que gravou a nova Ranger em 3 versões, XL, XLS e Limited. Rumores indicam que a Ranger chegará em um patamar de preço mais alto, e poderá conviver com a antiga geração, vendida em versão única, nos mesmos moldes que a Mitsubishi já fazenda com a L200 na versão Savannah. Não sei vocês, mas eu acho lindo de ver a bruta suja de barro. Será que a novidade da Ford vai incomodar a concorrência?